Música Gente, eu tô aqui muito orgulhoso, acho que a palavra é essa. Isso é o nosso segundo Garota VIP, o ano passado foi maravilhoso e esse ano tá melhor ainda. Tô feliz demais de ter a oportunidade de estar aqui prestigiando o Garota VIP, um evento que tem a maior credibilidade do Brasil hoje. Pô, as expectativas são sempre as melhores, eu me sinto lisonjeado em dar mais uma edição do Garota VIP, dessa vez com um gostinho especial por ser em São Paulo. Poxa, Garota VIP né rapaz, é todo mundo VIP e as garotas principalmente. Eu trouxe todos os meus amigos e a gente tá dançando todas as músicas, tá muito mara. Tivemos dançar muito, vamos até o chão hoje aqui. Então hoje a noite promete, até o sol aparecer. Tivemos dançar muito, vamos lá.